Luz, câmera, ADVPL e programação. Salve, salve proteuseiros e proteuseiras, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Estamos de volta com vídeos novos, dessa vez mostrando um pouco aqui da parte funcional do Proteus. Hoje eu vou ensinar para vocês aqui em nosso canal, sistematizei, como construir gatilhos, olha só. Então você vai selecionar o produto aqui e ele já vai trazer o que? Ele vai trazer a descrição aqui. Você também vai colocar aqui a quantidade e ele já vai somar o total aqui automaticamente. Ou mesmo você vai colocar aqui o valor unitário e ele já vai multiplicar aqui na realidade. Ele vai multiplicar o valor total automaticamente através de que? Através de gatilhos. Então se você não conhece, nunca montou um gatilho, você vai montar hoje. Então vem com a gente, solta a vinheta aí, editor. Então galera, meu nome é Júnior Plácido, para quem não me conhece, falo da Sistematizei. E vou comandar aqui essa rotina de aprendizagem aqui com vocês. Vocês vão aprender também a construir um código fonte aí para gatilho nesse modelo aqui. Então além de criar o gatilho lá por dentro do Proteus, você vai criar o gatilho aqui através de User Function. Primeira coisa que vocês vão fazer é o que? Abrir aqui o configurador de vocês, tá? Vocês vão abrir o configurador. Vou mostrar aqui na base de dados qual a lógica que nós utilizamos, né? Eu criei um campo virtual aqui, que é esse campo aqui, D1 Underline X Desk. Esse campo está criado aqui dentro da minha base de dados. Olha só, vou colocar aqui, D1 Underline X Desk. Esse é o campo. Vou pesquisar aqui a minha SD1. Olha só, tá aqui. E eu vou abrir aqui, ó, o meu campo, né? Vou mostrar para vocês. Olha ele aqui, D1 Underline X Desk. Esse campo, ele é um campo caracter, olha só, coloquei aqui o tamanho 40. É um campo virtual, olha, virtual. E esse campo, vou até mudar aqui, ó, porque ele não é para permitir alterações, tá? Por que que ele não é para permitir alterações? Ele é só para visualizar, porque ele vai ser automaticamente preenchido através do gatilho. Então, eu já criei os meus gatilhos aqui. Eu vou criar de novo e vou mostrar para vocês como esses gatilhos funcionam. Nós temos duas maneiras de fazer o gatilho, tá? Com fonte ou sem fonte. Nós vamos fazer um gatilho primário de posicionamento e sem posicionamento. E depois nós vamos fazer esses outros gatilhos aqui, tá? Então, vamos lá para o configurador aqui, ó. Você vem aqui e vai na parte de gatilho. Essa aqui é a documentação da TOTS, né? Onde eles falam sobre o quê? Sobre gatilho. Essa é a documentação da TOTS. Criando gatilho com user function, tal, tal, tal e tererê, tarará. Mas não se apeguem a isso, não. Eu vou ensinar para vocês o passo a passo aqui completo, tá? Quando você cria um gatilho dentro do Proteus, esses gatilhos, eles ficam armazenados na tabela SX7, tá? Do dicionário de dados. Quem não conhece o dicionário de dados, fica até o final do vídeo que eu vou deixar uma dica para você aqui, tá? E lembrando que, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative as notificações. Imagina aí, você perdeu um vídeo desse aqui. Então, já se inscreva e ative as notificações. Sempre que a gente postar conteúdos desse tipo, você vai ficar sabendo, né? Então, vamos lá. Você vai pegar aqui, clicar aqui no mais, ó. E você vai digitar o campo que vai disparar o gatilho. Nesse caso, é o D1 Code, que é esse campo aqui, ó. Ele que vai disparar o gatilho, tá? Aí, você vai colocar a sequência aqui, ele vai vir automática, tá? O conteúdo do domínio é o campo que vai receber o conteúdo. No caso, o D1X Desk. Esse tipo de gatilho é primário? Vamos colocar primário. E agora, nós vamos ativar o posicionamento, tá? Esse posicionamento aqui, você vai fazer um posicionamento na tabela que você quer buscar o conteúdo. Nesse caso, na descrição do produto, na SB1. E como que nós vamos fazer esse posicionamento? Vamos lá. Aqui, em regra, você vai colocar o campo que você quer buscar lá da SB1. No alias, você vai colocar o nome da tabela. E a ordem, você vai colocar o número do índice que você vai buscar. Nesse caso, nós vamos utilizar o índice 1. Por que o índice 1? Que é filial mais código. Olha só. Vou pegar aqui, ó. O meu... A minha SB1 aqui. Tá vendo? Nós vamos utilizar aqui, ó. Filial mais código, tá bom? Então, através disso aí, que nós vamos fazer esse gatilho de posicionamento. Agora, você vai colocar a regrinha aqui, ó. X filial SB1 mais M que aponta D1 Underline Código. O que que é isso? É a filial mais o código que foi digitado ou buscado lá na consulta padrão, tá? Então, colocou isso aqui, você já tá passando pra o sistema o filtro que você quer usar. Você tá dizendo pra ele assim, ó. Busque a descrição do produto onde o código é VERG0001. Aí vai acontecer o quê? Ele vai, ou vai preencher aqui. Entendeu? É assim que funciona essa questão do gatilho. Você buscou, ele já vai preencher aqui dentro. Beleza? Agora, olha só. Outra coisa que vocês não podem esquecer é de colocar a referência da tabela aqui, ó. Por exemplo, você tá buscando os dados da SB1. Então, você tem que colocar aqui, ó. SB1 que aponta B1 Underline Desk. Sempre colocando essa mesma tabela aqui, ó. Aqui dentro, tá vendo? O alias da tabela. Você tem que colocar. Se não, ele não vai reconhecer aqui, entendeu? Então, salvou aqui. Tá tudo certo. Agora, o que a gente vai fazer? Testar. Nós vamos incluir um documento de entrada aqui dentro. Vamos colocar um número aqui pra ele, ó. Vou colocar o fornecedor aqui. 100% naturais. Espécie NF. E vamos escolher um produto agora. Vou colocar aqui, ó. Esse Vita002. Olha só. Ele já trouxe aqui, tá vendo? Já deu tudo certo. Juninho, e a quantidade aqui? Como é que vai fazer? Tá zerado aqui. Não tá funcionando. Tem que colocar na mão. Então, aqui já é outro tipo de gatilho que nós vamos fazer agora, tá? Vamos fazer agora esse gatilho aqui. Vou colocar aqui. Eu vou tirar o meu total. Valor total inválido. Vou pegar aqui, ó. Vou criar aqui dentro mais um gatilho. Só que, dessa vez, o gatilho, ele vai ser aqui dentro, ó. Cadê? Deixa eu colocar aqui. Pra o campo de um underline quant, tá vendo? Se o seu proteus, ele está abrindo dessa forma aqui, ó. Pra editar a célula, tá vendo? Você tem duas formas de editar a célula. Você vem aqui, ó. E muda, ó. Edição por célula. Colocou por célula, ele vai ficar aqui, ó. Colocou por linha, ele vai abrir uma janelinha. Tá vendo? Então, se o seu proteus está com esse probleminha, toda vez que você quer alterar um campo, ele abre essa janela. É só você alterar e deixar por célula. Beleza. Agora, pra criar esse outro gatilho, nós vamos criar dois, na realidade. Um pro campo quantidade, outro pro campo valor unitário. Você vai clicar aqui, ó. No incluir e digitar, ó. Dê um underline quant. Ele vai carregar a sequência automática. O que que é essa sequência? Você pode ter várias sequências de gatilho para o campo. Por quê? Talvez você queira ativar várias coisas automáticas com base naquele campo. Então, por isso que ele cria a sequência automática. Nesse caso aqui, ele tá dando essa mensagem, ó. O que que você tem que fazer? Digita uma outra sequência aqui que vai passar. Vou colocar aqui, ó. Dê um underline total. E o tipo primário. A regra vai ser o quê? M que aponta D1 quant, vezes M que aponta D1 underline V, unit, valor unitário. Júnior, por que esse M que aponta aqui? Esse M que aponta é esse camarada aqui, ó. Vou incluir aqui um documento de entrada. Para a gente validar esse gatilho de novo e vocês verem o funcionamento. Ele nada mais é do que a variável da memória. Ele tá dizendo o seguinte, ó. Pegue o valor que está no campo agora. É isso que ele tá falando. Quando você coloca M que aponta o maior, né, M traço maior, você está dizendo para o sistema para pegar o valor vigente, ó. Então, se eu digitar 1 aqui, ele vai pegar 1. Se eu mudar para 2, ele vai pegar 2, tá? Vou pegar aqui, ó. E vou salvar o meu gatilho. Pronto. Já fiz um gatilho já. Então, agora aqui, ó, eu vou, se eu digitar o valor aqui, ó. Se eu colocar aqui 10. Júnior, por que o valor total não virou 10? Porque o valor unitário aqui tá 0. Então, 10 vezes 0 é 0. Se eu colocar aqui 100. Júnior, não gatilhou por quê? Porque não tem nenhum gatilho ativado para valor unitário. Que é esse campo aqui. Mas, agora, se eu der enter aqui, ele vai colocar 1.000 aqui dentro, ó. Tá vendo? Por quê? Porque o valor unitário já estava preenchido. Agora, nós vamos colocar para quando eu alterar o valor unitário, aí ele mexer aqui, ó. Tá vendo? O que nós vamos fazer? Nós vamos adicionar mais um gatilho aqui, ó. Só que agora para o campo D1, underline, V1, NIT. Sequência 001, tá dando a mesma coisa. Vou colocar 002 aqui. Conteúdo de domínio vai ser o D1, underline, total. O tipo primário. Posiciona? Não. Não é gatilho de posicionamento. A mesma coisa. M, D1, underline, quant, vezes M, D1, underline, V1, NIT. Tá vendo? Beleza. Show de bola. Já tá no jeito aqui, ó. Agora, é só salvar. Salvou aqui, ó. Tá salvo? Beleza. O que você vai fazer agora? Só vir aqui, ó. Dá um enter, ó. Atualizou. Tá vendo? Então, você já colocou os dois gatilhos aqui para funcionarem. Tanto em quantidade, ó. Quanto em valor unitário. Legal, né? Júnior. E agora, eu quero fazer aqui dentro do meu gatilho aqui do fonte, ó. Como que eu faço para isso aqui funcionar? O que que esse fonte quer dizer? Esse fonte Z gatilho SD1, ele vai pegar essa variável CDESC aqui, ó. E vai receber quem? Posicione na tabela SB1 com o índice 1, aqui. Ele vai pegar a filial da SB1 mais, mais quem? Mais o D1 code, né? Mais o que está lá no campo da SD1. Ele vai pegar o que está lá no campo da SD1 e vai fazer o que? Ele vai fazer um posicionamento dentro da SB1 e vai trazer a descrição correta aqui, ó. Para isso aqui acontecer, nós vamos ter que colocar essa user function aqui, ó. Tá vendo? Nós vamos ter que colocar isso aqui, aqui dentro. Olha só. Nós vamos ter que vir aqui, ó. Eu vou editar agora o meu gatilho. Olha só. Vou colocar aqui, ó. D1 underline. Ou melhor, D1 underline code. Vou buscar aqui, ó. E vou editar esse gatilho aqui na posição 8. Tá vendo? Vou editar ele aqui agora. Eu vou tirar isso aqui, ó. Vou tirar isso aqui, isso aqui. Vou deixar como posiciona não. E a regra aqui vai ser quem? Vou colocar o underline Z gatilho SD1. Tá vendo? E vou salvar, ó. Então, quando o campo for executado, o gatilho que vai rodar é essa user function aqui, ó. Que vai retornar essa variável CDESC e aí ele vai colocar no lugar da regra aqui, ó. É como se aqui na regra tivesse, ó. O mesmo B1 DESC, tá vendo? Só que ele vai ter o quê? Ele vai ter o resultado dessa user function. O retorno dessa user function. Salvei aqui. O que eu vou fazer agora? Já mudei aqui, ó. Vou buscar aqui, ó. Vou colocar esse LOOV008. Teste, teste, teste. Vou cancelar aqui. Vou criar um outro aqui pra vocês verem, ó. Do zero. Pra vocês verem o gatilho funcionando. Vou colocar aqui a minha nota fiscal, série 1. Tá aqui. Fornecedor. Vou colocar força bruta. Espécie do documento NF. Tá aqui. E agora eu vou buscar aqui o meu produto, ó. Luva de box. Luv98. Ele já trouxe, ó. E se eu digitar aqui, será que vai? Hiper. 1, 2, 3, 4, 5, 1. Vou dar um ENTER. Ó, tá indo de boa. Quantidade. Vou colocar 10. O valor unitário. Vou colocar 50. Total. Tá aqui 500. Você pode, inclusive, bloquear o campo de total aqui, ó. Pra ele não deixar preencher mais. Júnior, como que eu faço pra bloquear o campo de total? Aí é simples demais. É só você ir aqui na base de dados e alterar o campo. D1 total. Você vai alterar esse campo pra não deixar visualizar. Você vem aqui, ó. E altera esse campo. Então, o campo de total, ele não pode ser alterado, tá? Você vem aqui, pesquisa aqui, ó. A S D1. Show de bola. Dá um EDITAR aqui, ó. E aí você altera. Pra não deixar, ó. Pega o D1 total, ele aqui, ó. Você edita e deixa esse campo visível. Não deixa ele pra alterar. Entendeu? É só vir aqui, ó. Propriedade. Visualizar. Salvou. Prontinho. Salvo aqui, ó. Ele vai fazer essa alteração aqui, ó. Pronto. Agora ele não vai deixar mais alterar esse campo aqui, ó. Quando você sair e entrar de novo aqui, ó. Ele não vai deixar mais fazer alterações, ó. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Olha só, eu tô inserindo aqui uma nova nota já, ó. Coloquei aqui 10 unidades, 100. E ele não me deixa alterar. Tô apertando aqui, ó. Tô dando dois cliques, ó. Ele não me deixa alterar. Da mesma forma, o campo de descrição aqui, porque eu já travei, tá? Então, você entendeu aí como que funciona essa questão do gatilho? Vou colocar um tipo de entrada aqui, ó. Classificando e vou colocar aqui, ó. Ele tá falando que tem um campo em branco. É o campo de total. Vou colocar aqui agora. Pronto. E agora eu vou colocar aqui de novo mais um produto aqui, ó. Assim que funcionam os gatilhos. Você pode ter eles tanto como gatilho de posicionamento, como de não posicionamento. Você pode criar, né, cálculos entre itens aqui, ó. E aí você pode colocar o resultado em outro campo através de gatilho. E você pode também executar, né, uma user function aqui através de quê? De gatilho também. Júnior, não entendi esse posicione aqui. O que é que eu faço? Vou deixar um vídeo aqui em cima, explicando o que é posicione. E você vai poder entender, compreender tudo certinho, tá bom? Show de bola, Proteuzeiro. Espero que você tenha gostado. E eu tenho um recadinho pra você agora. Quer aprender mais Proteus? Quer aprender mais de gatilho? Quer aprender mais de programação? Quer desenvolver relatórios incríveis com Proteus? Criando seus selects, seus SQLs e tudo mais? Formação Desenvolvedor Proteus 1.0. Um treinamento com quase 200 aulas. Que vai pegar você do básico em Proteus e levar até o intermediário. Júnior, quanto tempo eu tenho pra estudar? Você vai ter um ano de acesso. Você pode até estender esse acesso pra seu acesso vitalício. E você vai estudar no seu tempo. Você que faz a sua hora. Se quiser estudar de manhã, de tarde, de noite, de madrugada. Você vai poder estudar. As aulas são gravadas. O suporte através de um grupo no WhatsApp. VIP para alunos. Gente, é fantástico. É um treinamento muito bom. Entra no site que tá aqui na descrição do vídeo. E você vai ver os depoimentos dos alunos, tá? Espero que você tenha gostado. Lá você vai entender muito mais de Proteus. Vai entender muito mais do dicionário de dados. O que é um SX1, X2, X3, XA, XB e por aí vai, tá? Então, esse treinamento tá completo. Muito bom. Você vai gostar demais. Eu te vejo na área de membros lá no treinamento, tá bom? Então, vem com a gente. Um abraço, Proteuzeiro. Se inscreva no canal e ative as notificações. Tchau, tchau.